Olá pessoal, estamos de volta aqui então para continuarmos o nosso curso de modelagem básica no Autodesk Inventor. E vamos iniciar agora então o modelamento da nossa primeira peça. Mas primeiro vamos entender aqui o nosso material de apoio disponível. Foi disponibilizado para vocês um link para download do material de apoio do nosso curso. Realizando o download, vocês terão a seguinte estrutura. Três pastas com arquivos, sendo a primeira pasta tarefa proposta, no qual contém um arquivo que descreve toda a tarefa que iremos realizar durante o curso. Temos também a segunda pasta, desenhos. Nessa pasta contém todos os desenhos que usaremos para o modelamento em 3D. E temos uma terceira pasta com arquivos 3D fornecidos, no qual nós iremos utilizar a peça corpo já fornecido para compor a montagem que iremos realizar. Então neste caso nós iremos modelar 4 peças a partir de desenhos fornecidos, utilizar uma peça já fornecida em 3D e realizaremos a montagem. Então vamos lá pessoal, nós vamos iniciar aqui abrindo a tarefa proposta para entendermos o que será desenvolvido durante o curso. Nosso curso é um curso básico do software Autodesk Inventor de nível 1. Está disponível para vocês aqui a tarefa proposta, os desenhos para modelagem, os arquivos IPT fornecidos, conforme mostrei anteriormente, e as videoaulas. Então entendendo aqui um pouco a tarefa, nós temos um sistema de conversão de movimento rotativo em movimento linear alternado. Então como tarefa, nós temos a modelagem de 4 peças conforme projetos fornecidos, iremos utilizar o software Autodesk Inventor e acompanhando o módulo de modelagem básica de nível 1 disponibilizado pela Performance e cursos online em videoaula. Perfeito! Após a modelagem nós teremos que fazer a montagem do conjunto com as peças fornecidas e as modeladas durante o passo a passo nos vídeos. Vamos inserir um rolamento radial de esfera entre o eixo e a carcaça e vamos gerar uma imagem renderizada do conjunto após a montagem. Então como resultado esperado nós temos modelagem de 4 peças, um conjunto montado corretamente e uma imagem renderizada do conjunto em JPEG. Este é o resultado esperado do nosso curso. Beleza? Então vamos lá, vamos iniciar então. Essa é a tela inicial do Inventor, é a tela que aparece quando abrimos o Inventor pela primeira vez. Então com essa tela inicial aberta, nós iremos iniciar o modelamento da nossa peça pistão. Então abra um desenho pistão, desenhos pistão e vamos iniciar o modelamento desta peça. Perfeito! Então iremos clicar aqui no botão novo, clicando no botão irá ser aberto uma nova caixa, uma nova janela de criação de um novo arquivo. Dentro da pasta PTBR iremos selecionar a pasta métrico e selecionar a peça padrão em milímetros. Clicando no botão criar. Iniciando a criação então de uma nova peça, irá ser esse ambiente de trabalho do Autodesk Inventor que iremos trabalhar. Esse é o ambiente inicial de modelagem de peça. Perfeito! Para iniciar, pessoal, só lembrando aqui que eu vou demonstrar da forma prática, da forma que eu utilizo para ganhar tempo para agilidade. Beleza? Da forma prática. Então para iniciarmos, pessoal, uma nova peça, nós temos que iniciar com um esboço 2D. Para isso, perceba aí que nós temos um eixo então com diversos corpos diferentes. Nós iremos realizar algumas operações para modelagem desse eixo. Primeiramente, eu vou clicar aqui então em esboço 2D. Clique no ícone para selecionar diretamente a ferramenta. Feito isso, eu irei clicar no plano XZ. Clicando no plano XZ, o software já redireciona para uma vista ortogonal. Nós iremos selecionar a opção, a ferramenta Círculo, clicando no ícone. Cliquei no ícone e já selecionei a ferramenta. Irei no centro, na origem da minha peça, clicar com o botão esquerdo e arrastar o mouse abrindo para gerar o círculo. Feito isso, eu vou digitar o diâmetro, o valor do meu diâmetro. Observem no desenho, estamos iniciando pela parte superior do meu eixo, diâmetro de 12 milímetros. Digitei, pressionei Enter, já está pronto o meu esboço 2D do meu círculo. Irei clicar então em encerrar esboço. Feito isso, o próprio software já retorna a minha vista para uma vista isométrica. Não precisa mexer neste momento. Nós iremos então selecionar a ferramenta Extrusão. Feito isso, ele já reconhece o seu esboço e já começa a gerar o sólido em 3D. Percebam que eu estou desenhando de cima para baixo, então eu posso inverter o sentido da minha extrusão, da criação de material. Então irei inverter para baixo para que eu possa seguir corretamente a ordem. E aqui embaixo eu coloco o valor da distância desse comprimento do meu eixo, do meu diâmetro de 12. Percebam no desenho que nós temos um comprimento de 49,5 milímetros nessa minha peça. Então eu digito 49,5 e clico em OK. Aqui na tela eu vou dar dois cliques com o screw do mouse, com o botão do meio do mouse, para ele ajustar essa peça para mim na tela. Feito isso pessoal, agora eu tenho então um corpo diferente, um corpo inclinado nessa minha peça. Um diâmetro de 9,5 que faz uma transição inclinada até um diâmetro de 12 com comprimento de 5 milímetros. Para isso então eu vou abrir aqui os meus planos de origem, clico no mais na pasta origem e eu tenho alguns planos. Eu irei selecionar um plano que corta minha peça na longitudinal. Então o plano YZ, selecionando ele, eu vou clicar em iniciar esboço 2D. Percebam que iniciou um esboço 2D, eu irei clicar duas vezes com o botão do meio do mouse, com o screw do mouse, para ele alinhar para mim essa minha peça na minha tela. E vou retirar um pouco o zoom rodando o botão do meio do mouse, o screw. Eu irei então pressionar a tecla F7 para que a minha peça seja cortada, para que eu realize esse desenho. E nesse momento nós vamos a uma ferramenta diferente. Para isso eu preciso desenhar o meu perfil no qual eu vou revolucionar, ou seja, eu vou criar um cilindro com esse meu perfil. Para isso eu vou criar uma linha, clicando na ferramenta linha, então aqui eu seleciono a ferramenta. Vou vir aqui com o mouse e reconhecer o centro dessa linha, só de passar o mouse no rumo da linha, no centro da linha ele já reconhece. Vou clicar com o meu botão direito e puxar para baixo, na vertical. Fazendo isso eu já posso digitar o valor de 5 milímetros. Feito isso pessoal, eu vou clicar em ESC para ver a linha criada. Agora eu tenho que desenhar o meu corpo inclinado. Para isso eu vou selecionar o comando linha novamente, vou pegar a ponta dessa linha que eu já criei, vou arrastrar para o lado, vou clicar com o botão esquerdo e vou subir na minha outra linha de forma inclinada para ficar no formato da minha peça. Clicando então em cima da linha do corpo já criado e pressiono ESC. Percebam que o meu modelo, que o meu esboço da peça do corpo que eu quero gerar já está pronto. Mas para isso eu preciso então definir o valor. Inicialmente, antes de qualquer outra etapa, eu irei clicar em cima dessa linha central, dessa minha linha de centro do meu eixo. Irei selecioná-la, irei vir nessa opção linha de centro, na qual eu reconheço que essa minha linha é uma linha de centro do meu eixo. É uma linha de centro da minha peça. Clicando assim então, ela já transforma essa linha em uma linha de centro. Nesse momento pessoal, nós iremos colocar os valores para esse corpo. Então vou selecionar a ferramenta cota. Selecionando a ferramenta cota, eu vou clicar na linha de centro anteriormente criada e nesse ponto, nessa quina do diâmetro maior. Percebam que por ser uma linha de centro, ele já reconhece como diâmetro. Eu irei clicar no meio da tela e irei digitar o valor de 12 milímetros para esse diâmetro. E agora eu tenho que cotar o diâmetro de cima por ser um corpo inclinado. Então eu clico na linha de centro, clico na minha ponta onde eu tenho esse diâmetro menor, arrasto para cima e vou clicar na tela. Percebam que aparece um valor aleatório e eu irei digitar o valor de 9,5 milímetros, que é o diâmetro que eu quero modelar. Feito isso, percebam que o nosso sketch já está azul, ou seja, ele está totalmente travado. Sendo assim, eu irei encerrar o esboço. Meu corpo já irá ser levado para a posição isométrica. Eu irei retirar um pouco o zoom deste meu corpo. E irei selecionar a opção revolução. Como nós temos apenas um esboço no nosso corpo, ele já reconhece o eixo central, pois está configurado como linha de centro. E já executa a revolução em 360 graus, dando uma volta completa. Então basta nos clicar em OK. Percebam aqui então, pessoal, que já foi criada uma segunda parte do nosso corpo, que é a parte inclinada. Certo, nós temos agora um diâmetro de 22 milímetros para ser criado, com comprimento de 7,7 milímetros. Para isso, segurando o shift e com o screw do mouse, eu vou girar a minha peça, para que eu possa ver a face onde eu irei iniciar o meu novo diâmetro. Irei clicar em iniciar o esboço 2D. Clicando então em iniciar o esboço 2D, eu vou clicar na face de onde eu irei continuar o meu modelamento. Certo, ele já reconhece até o centro para nós. Então nós iremos selecionar a ferramenta círculo. Selecionando a ferramenta, nós iremos clicar com o botão esquerdo no centro desta peça e arrastar para a abertura do círculo. Então nós iremos digitar neste momento 22 milímetros e pressionar ENTER. Neste momento o sketch azul, o esboço em azul, quer dizer que ele já está pronto para a extrusão. Com isso eu vou encerrar o esboço e vou selecionar a ferramenta extrusão. Feito isso, ele já reconhece e já define um valor que foi previamente utilizado. Porém, eu quero alterar esse valor. Para isso eu vou vir na minha janela de propriedades da minha extrusão e vou alterar essa distância, esse valor, para o valor de 7,7 milímetros. Ok? Então vamos clicar em ok. Percebam então que foi criado mais um corpo na nossa peça. Ainda falta essa ponta arredondada da nossa peça. Para isso eu irei utilizar novamente aquele comando revolução. Para utilizar o comando revolução, eu seleciono um eixo central da minha peça. Perceba que o meu eixo YZ está cortando no centro da peça, então ele me serve neste momento. Selecionando ele eu vou iniciar um novo esboço 2D. A minha peça será projetada. Eu vou clicar e arrastar a minha peça para o meio da tela. Vou apertar F7. Pressionando F7 eu consigo ver a posição exata onde está o esboço. Para isso, então eu irei utilizar uma linha central. Irei clicar então na opção linha. Irei passar o mouse aqui em cima da linha onde eu vou iniciar, reconhecendo o centro automaticamente. E arrastar para cima, perpendicular a essa linha que foi projetada. Com um valor de 12,5 esse corpo completo, menos 7,7. Então eu posso digitar esse valor 12,5 do nosso corpo completo, menos 7,7 milímetros do que já foi modelado. Digitando o valor, pressiono Enter e automaticamente já é feito a conta. Novamente eu vou clicar nessa linha, irei lá na opção linha de centro e transformá-la em linha de centro. Percebam então que essa linha já foi transformada para uma linha de centro. Feito isso, pessoal, eu irei utilizar então uma opção chamada Arco 3 pontos. Percebam aqui na minha opção Arco, clicando logo abaixo dela, ela irá aparecer as opções de arco que eu posso criar. Para isso eu irei usar a Arco 3 pontos. Clicando então na Arco 3 pontos, eu irei vir na minha peça, clicar na quina superior da peça, irei clicar no final da linha que eu criei anteriormente. E agora eu tenho que definir um valor de raio, que é esse valor que está informado no desenho, um raio de 15 milímetros. Digito o valor e pressiono Enter. Agora irei pressionar ESC para cancelar o comando e percebam que eu já tenho um esboço criado, uma geometria onde eu irei realizar uma revolução em 360 graus, tirando o meu 3D. Feito isso, então eu encerro o esboço e irei chamar o comando Revolução. Revolução. Clicando no comando Revolução, por ser o único corpo, o único esboço presente, fechado na nossa peça para que possa ser feito a revolução, já é reconhecido automaticamente. 360 graus, eu clico em OK. Então percebam pessoal que agora eu já tenho uma ponta arredondada nessa minha peça. Certo? Ainda temos algumas coisas para ser feito na peça. Então, inicialmente, pessoal, nós iremos então aplicar agora um chanfro de 1 milímetro nessa face da nossa peça. Percebam que no desenho está cotado 1 por 45 graus. Esse é o chanfro padrão. Para isso, eu irei selecionar a opção Chanfro, aqui no menu Ribbon, na aba Modificar. Clicando em Chanfro, eu irei selecionar a quina onde eu quero o chanfro. Automaticamente, o software já reconhece como padrão que o meu chanfro é a 45 graus e eu preciso digitar então o valor desse chanfro, que seria de 1 milímetro por 45 graus. Então, nesse momento, eu clico em OK e o meu chanfro é gerado. Perfeito? E agora, para finalizar a nossa peça, pessoal, nós temos que gerar então esse furo roscado. É uma rosca M5 com passo de 0,8 milímetros e um comprimento de 10 milímetros de rosca por 12 milímetros de furo. E também temos um chanfro, então, na face superior desse meu eixo. Utilizando o comando Chanfro, na qual vimos anteriormente, seleciono o comando, seleciono a quina onde eu quero aplicar o chanfro e o valor do meu chanfro. Lembrando que, automaticamente, o software já reconhece que é 45 graus. Clico no valor, que é 1 milímetro por 45 e clico em OK. Falta agora então, pessoal, o nosso furo roscado. Para isso, eu preciso visualizar a face superior da minha peça. Então, eu vou segurar Shift e girar um pouco a minha peça com o scroll, com o botão do meio do molde. E vou chamar uma nova ferramenta que vocês vão aprender agora. A ferramenta furo. Então, percebam aqui na aba modificar que eu tenho a ferramenta furo. Eu vou clicar na ferramenta furo. Irei clicar na face onde inicia meu furo. E irei clicar no diâmetro, na face do diâmetro, para centralizar esse furo. Perfeito. Então, nesse momento, ele já reconheceu o posicionamento do meu furo. Nós iremos vir aqui na propriedade dos furos, para então definir o tipo de rosca. Para isso, o meu tipo de furo, eu irei selecionar furo roscado, a nossa terceira opção. Como assento ou rebaixo, eu não tenho nenhum, apenas o furo roscado. E aqui embaixo, entra as configurações de roscas. Então, o tipo de rosca é uma rosca métrica. Selecionado o tipo de rosca métrica, eu vou selecionar o tamanho. Nesse caso, o nosso tamanho é 5mm. Automaticamente, ele já reconhece como 0,8 o passo, pois é o mais comum. Temos a rosca fina com 0,5mm de passo, mas vamos usar a M5 com 0,8 de passo. Nesse momento, eu irei descer mais um pouco nessa janela e eu irei informar as dimensões desse furo. Esse furo, pessoal, está selecionado como passante, porém ele não é. Então, iremos selecionar a terminação como uma distância. Feito isso aqui pelo desenho, é bem didático. Nós conseguimos ver que nela nós temos aqui, então, a opção de digitar o comprimento do furo. E nesta outra opção, nós digitamos o comprimento da rosca. Então, vamos fazer isso de acordo com o desenho. O comprimento do furo de 12mm e o comprimento da rosca de 10mm, conforme já está previamente preenchido. Então, configuramos totalmente a nossa rosca, o nosso furo roscado, clicamos em OK. Percebam que o nosso furo já foi criado. Certo? E para finalizar a nossa peça, percebam comigo que aqui embaixo, aqui nessas duas quinas da nossa peça, nós temos um raio de concordância no valor de 1mm. Então, para isso, nós iremos utilizar o comando raio, que é idêntico ao chanfro, o seu funcionamento, o comando arredondamento. Então, perceba que na aba modificar, nós temos o comando arredondamento. Selecionando o comando, eu irei selecionar a quina na qual eu quero fazer o arredondamento. Então, seleciono essa quina. Professor, posso selecionar mais de uma quina? Claro, vamos segurar Shift com o screw do mouse, gerar um pouco a peça e vamos clicar então agora na outra quina, pois eu já faço os dois trabalhos ao mesmo tempo. Feito isso, selecionada as quinas de onde será aplicado o arredondamento, eu irei vir nessa janela de configuração do meu arredondamento e no valor do raio, eu irei adicionar o valor do meu arredondamento, no caso, 1mm. Digitei o valor de 1, clico em OK. Percebam então que a minha peça já está com os arredondamentos conforme o projeto. Com o screw do mouse, dois cliques rapidamente, eu consigo ajustar a minha peça na tela. Percebam então que eu já estou com a minha peça totalmente modelada, de acordo com o meu projeto. Para finalizar, eu quero então mudar a aparência. Para isso, eu venho aqui nesse menu superior de aparência, clico na lista, aguardo um momento até abrir, irei aplicar então a aparência na peça, que eu estarei aplicando a aparência polido, pequena saliência em pirâmide. Então percebam que a minha peça já passa a ter uma aparência já brilhosa, uma aparência polido. Certo? Então, nossa primeira peça foi modelada, podemos observar aí de acordo com o desenho que está modelada. E a partir de agora, nós iremos partir para outras peças. Mas antes, aqui já entra uma dica. Pessoal, organização de projeto. Eu quero demonstrar para vocês aqui como que eu faço a minha organização. Eu acho que é muito válido. Percebam aqui que eu crio diversas pastas para organizar o meu projeto. Eu separo peças, separo montagens, separo desenhos. Tem uma pasta específica para os desenhos PDFs. E pastas específicas até para arquivos comerciais ou elementos comerciais. Então crie, vamos criar um padrão. Crie essas pastas dentro de uma pasta onde é denominada o nome do conjunto, conversor de movimento. E todas as peças modeladas nós iremos salvar então na pasta 01 peças. Perfeito? Voltando no software então, vamos na opção salvar. Eu posso realizar esse salvamento tanto nesse disquete aqui, nessa ferramenta na face superior do meu software. Quanto clicando em arquivo e abrindo o menu lateral, clicando em salvar. O software irá perguntar o local onde você quer salvar. Vai lá nos seus arquivos, onde você salva seus arquivos, na sua pasta, onde você irá salvar tudo corretamente, dentro da pasta peças e renomeie para pistão. É o nome da nossa peça conforme o desenho fornecido. Renomeando então, eu vou clicar em salvar. E minha peça já está salva corretamente. Após realizar o primeiro salvamento, eu posso utilizar a opção CTRL S para sempre estar salvando a minha peça. Sugiro para vocês que sempre que realizar uma operação, vocês salvem a peça de vocês. Perfeito? Então, na próxima videoaula nós voltamos com mais um modelamento. Obrigado, tchau, tchau.